E aí galerinha, beleza? Aqui é o Camerano mais uma vez e hoje veremos juntos mais 4 vídeos de K-Pop Um MV novo, um dance practice, um MV antigo e um vídeo bônus E lembrando, deixa eu falar aqui logo no início porque senão vai ter gente reclamando Time, que é a dona do canal K-Pops, que foi o comentário que teve mais likes Primeiramente, eu falei já 50 mil vezes sobre o MV de Los Santos no Twitter Eu assisti, eu não consegui resistir, tá? Eu já assisti, esse é o primeiro MV de K-Pop que eu não consegui resistir e assistir tanto a performance no MV Quanto a performance com as minhas do card E justamente por causa dessa performance ao vivo, eu não podia gravar o react, por isso que eu fui assistir Já que a gente não pode mais gravar o react para performances de canal de TV Porque a gente sempre tomou strike E segundo, um vídeo bônus que ela me mandou, era uma live do Monsta X cantando Be Quiet Só que é de um canal de rádio da Coreia E como tá tendo problema com o canal de TV, eu não vou me arriscar com o canal de rádio também, ok? Não vou assistir e por isso eu substituí esse vídeo pelo vídeo bônus do segundo comentário com mais likes, ok? Já tá tudo explicado aqui, beleza? Ah, e só também pelo título, vocês já estão vendo Eu substituí também o MV de Los Santos por Bloomingdale do ExoCBX a subunit que tem o Chen, Bachian e Xiumin Acertei esses três nomes? Mas vamos lá, o link dos vídeos originais, nem preciso botar na descrição que você sabe tudo Mas vamos lá, um, dois, três Já? Não, não é boy film É? Essa é a voz do Chen Tim de Mullet Não sou muito fã Não sou muito fã de Mullet Não sou muito fã de Mullet Então, o que é seu nome? Can I be a boyfriend? Can I be a boyfriend? What the fã? What the fã? Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby Man, tem uma voz do Chen, mas é sad Nigga Ah Ah Estou-te roubando É? Um QueSQL Um DescVES Quegano Dos Santos Um Esse é o Xilminho, né? Beleza É porque Eu tô com medo de não ser back to 1 Eu tô treinando, né? Eu tô treinando O Chien e o Xilminho eu tô memorizado já Eu não lembro Mano, esse instrumento tá me lembrando alguma música Se eu tô me lembrando agora, qual? O baixo, principalmente Eu tô escutando o Chien arregatando lá no fundo Eu acho que a voz é maravilhosa, né? Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh Spread na coreografia Isso É o back 1 Eu fui conferir aqui agora Mas sei lá O back 1 não é o que tenho as orelhas um pouquinho diferentes do normal Eu já sei as orelhas dele também não Mas por isso que eu fiquei com o pé atrás Se era o back 1 ou não Mas beleza O Chien é um de meu sofrimento do Axl junto com o Dio Então é fácil de... Já memorizei os dois O Kai também eu já sei memorizado Agora o Xilmin Eu... Tipo... Fixei agora o rosto dele E tem o back 1 Beleza Eu tô começando a memorizar Já foi... Peraí Chien Kai Back 1 Faltam 4 A gente tá evoluindo Eu tô ficando feliz com isso A música é legal Só que honestamente Eu acho que eu já escutei essa linha de baixo em algum lugar E assim... Eu tô tentando lembrar Eu não vou conseguir lembrar, velho Eu já escutei isso em algum lugar, velho Ou pelo menos não Se não for a linha exata de baixo É uma linha muito parecida Só que eu não tô conseguindo lembrar de que música Eu tô lembrando essa porra Mas sem mais o meu rosto É, eu realmente gostei, velho Realmente gostei Eu só achei que não precisava de tanto Oh, baby Oh, baby Ficou um pouquinho repetitivo demais Mas no geral a música é boa E eu acho que eu vou voltar na minha playlist Agora vamos Obrigado Tá? Tá? Porque eu sei que vocês sabem Que eu amo o Atomo Só que eu não escuto nada Do Atomo Que não seja pedido de react Então a gente vai lá Agora Para Give Love Um, dois, três E eu fico meio tão ansioso É Atomo, velho Eu sempre vou ficar nervoso com o Atomo 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 E ela nos relacionamento de novo Ou pelo menos essa aqui Não entendi porra nenhuma desse início Mas ok Faltou beijando aí, oh Que porra é essa, velho? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Essa batidinha é muito legal, velho Peraí, peraí Peraí, peraí 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 E, obviamente, eu não sei o nome de ninguém, quer dizer, eu sei o nome do tempo. Mas eu não vou conseguir reconhecer ele no meio do vídeo subito. Vamos lá. Um, dois, três. Black on Black. O mesmo estilo de bass. De boss. E de Beep Don't Stop. Alguém estava fora do timing ali, hein? Está perdendo. Uou! Espera aí, você tem? Mas como é que vão botar os 18 vozes de circuito que está tendo muita gente cantando? Velho, são duas músicas diferentes, né? Agora sim que está ficando legal. Mas cinco horas aquibek. Sim, já. Oh, 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 chuva, chuva, chuvinho. Oh, oh! Mãe! Eu estou tentando entender o conceito, velho, do porquê a música está sendo distribuída desse jeito, Mãe! Aposto que muita gente vai me xingar, aposto que muita gente vai me odiar, mas vamos lá! Eu não entendi, nem gostei dessa parada de tipo, ah não, vamos separar, vai estar todo mundo junto, mas mesmo assim vamos separar todo mundo nos seus subgrupos, vamos separar em You, 127 e Dream, cada grupo vai performar em cada momento e a gente vai dar voz para uma ou duas pessoas de cada grupo, isso eu não gostei! O instrumental é legal, é a performance em si com a coreografia muito bonita, beleza, me impressionou! Mas as transições em alguns momentos de um grupo para outro, principalmente na parte musical, não a transição da coreografia, mas a transição da música de um estilo para outro, Quando vai trocar de grupo, eu não senti que ficou natural, parecia que eram duas músicas completamente diferentes que cortou no momento exato e trocou de música, eu achei isso meio estranho, realmente me desculpa! Como eu falei, a performance visualmente ficou muito bonita, obviamente, mas o instrumental, mesmo sendo legal, me deixou muito com agonia, principalmente nas transições entre estilos musicais diferentes dentro dessa própria música! Não ainda deixei os estilos musicais, entre os estilos musicais, entre o timing dos beats, essa transição de um beat para outro, não me agradou nenhum pouco e também essa parada de colocar cada subgrupo dentro, cada subunit dentro da música performando em pedaços separados e não dando voz para todo mundo, eu fiquei muito agonhado, realmente me desculpa! Mas não, a SM pode fazer muito melhor do que isso, muito melhor, sabe? Os meninos da NCT são muito competentes, todos os três, todas as três subunits são muito boas, só que eu particularmente não gostei dessa forma como a SM trabalhou esse vídeo de performance e esse instrumental dessa música, entendeu? Bom, agora vamos aqui por último, como eu falei para vocês, era uma performance de canal de rádio, que eu não quero me arriscar, me ferrar e eu peguei o vídeo bônus com mais likes do segundo comentário, quer dizer, o vídeo bônus do segundo comentário com mais likes, mas vamos lá, são os idols que foram recusados pelas empresas, um, dois, três... Aiu? Caraca! 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 É estranho ver ela com o capelão, velho. A BOM! Caralho! Como é que você negocia aqui o Haiti? Como é que... Como? A RANG, caralho! A RANG também? Ah, bom. Mano, como é que a YG recusou a Paco Pão, velho? Olha aquela voz! Xiumi! Ele tá MUITO diferente, ele tá MUITO diferente, a YG recusou! Ui! Numa... Que acende! Mano! Assim eu já ouvi falar, velho! 10. Você nem sabe, mano! Você não sabe, mano! E ela já tinha a voz na postura... Como assim? Como assim, velho? Esse eu não conheço Ah tá, eu vi aqui, beleza Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Pô, a toa também Mano, até agora eu não aceitei o fato da... da bom Ter sido recusada depois daquele vídeo Desculpa, mas eu até hoje Até hoje não Até agora Eu não tô entendendo como é que a live Mano, aquele vídeo da bom tá maravilhoso, mano Tipo, se eu fosse técnico do The Voice Vamos ver, ó Honestamente, eu bati Bati muito pra ser técnico Ela, velho, você é louco Isso era ela Pra debutar Antes de treino, antes dos caralha Quase dela se desenvolver como grande pintor Que ela acabou sendo Meu Deus Eu não tô conseguindo entender até agora Como assim, velho? Bom, galera, lembrando que Nessa sexta eu vou fazer aquele desafio, tá? Se eu não me engano, teve um dos comentários que teve muito bom Teve muito like E mandou a sugestão de um vídeo Tipo, tente adivinhar a música duas vezes mais rápido Eu vou pegar esse vídeo E gravar o desafio pra sexta E vamos fazendo aquele mesmo esquema Eu tenho que acertar pelo menos metade das músicas Se eu não acertar pelo menos metade das músicas Eu tenho que cumprir alguma prenda Na próxima segunda, ok? Então, lembrando que Eu vou olhar os comentários desse vídeo E da sexta O comentário que tiver mais likes Com um MV novo, um MV antigo Dance Traps e vídeo bônus Lembrando que nada relacionado ao programa de TV ou rádio Pelo amor de Deus, tá? Vão ser os quatro vídeos que eu assistirei Na segunda-feira que vem, ok? Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês lá, tchau, tchau!